Voltamos com mais um episódio animado de pokémon na vitória Acho que alguém vai ter que ficar cheirando o sovaco dos pedreiros hoje, né Dioguinho? Você também vai Eu não Eu já ia de ônibus Mas estamos em Saffron, por que a gente tá em Saffron, Dioguinho? Porque você vai dar o bumbum pro Steven que tá ali, ó Mas pera, preciso deixar um espacinho no meu tio Ai, o que, menina? Mas tem perdido Você tá sem saco? Eu tô Então pula na janela Ah, não, tô chovendo Ah, você é feito de açúcar Não Chuva é a última coisa que você tem que se preocupar se você pular na janela, Dioguinho Deixa eu deixar qualquer pessoinha aqui Por que que a gente tá deixando o pokémon ali no computador, hein? Porque você vai receber o Piu Piu do Steven Quem disse que eu vou pegar o Piu Piu? Hein? 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 Quem disse que eu vou pegar o Piu Piu, hein? Oi Alô Ah, 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 ah Ah, ah, tá aí Oh, você é... eu lembro dos seus olhos, o quê? Quando eu vejo um treinador com os olhos brilham, eu sempre lembro Ah, você tá dando isso pra admitir Você tem uma Pokéagenda, então você deve sair em procura de pokémons Deixa eu ver Eu acho que eu posso te ajudar com isso Vamos dizer que você tem pedras na frente de você Que cor você pega? A verde, a vermelha ou a azul? Ah... Será que isso vai definir o que que eu vou pegar? Não Qual será? 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 O vermelho! Ah, o Piu Piu Ah, eu vou te dar o Torchic Você quis o Piu Piu do Steve Eeeepaaa Você quer dar uma pedra pro Piu Piu? Ah, não Simples 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 E Objetivo Simples Você fez um ótimo trabalho dando nome pra ele Tá bom Você podia ter colocado pênis Tome conta dele Você vai fazer ele muito feliz você cuidar dele Pode deixar que eu cuido do meu pênis Eu vou dar muito carinho no meu pênis Então, gente A gente recebeu o inicial de Hoenn Olha só que legal É o pênis Ele tem uma nature muito boa na verdade Pena que a gente nunca vai usar ele Mas né Quem sabe alguma outra vida Não sei Ou será que vai Deixa o primeiro vir pra vídeo Pra botar o pênis no computador Você podia ir pra... Mas não é vídeo Calma tio É verdade É verdade Que lá não tem computador É verdade Eu lembrei Lá é pobre Não tem computador Você pode usar o computador do seu amiguinho? Acho que não Tchau pênis Você ficou muito tempo no meu time Ficou mais do que vários outros Tipo todos esses Tipo o nego peludo Ah não, deixa Tem o saco peludo Tem o nego peludo Agora que eu percebi Olha os caras peludão Quero passar por aqui Porque tem a música da hora Ah, já parou acho Parou nada Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito forte Que forte menino Que forte menino? Que forte estaria aqui? Eu tava fazendo um barulho mesmo Isso não é forte Diogo? Ó o foguinho Ó o foguinho Ó o foguinho Ó o foguinho Não é o foguinho Tá sol Ó o foguinho Ó o foguinho Ó o foguinho Não é o foguinho Ó o foguinho Não é o foguinho Que forte seria se tivesse balangando Esse tudo assim Só e chuva Casamento de viúva Chuva e sol Casamento de espanhol Nossa Eu nunca vi As coisas De onde vocês tiraram essas coisas Ah, você que é trouxa O foguinho Ah, você que é trouxa de mim Porque a gente tá perto de ser completa Por todo seu trabalho Eu vou te dar uma coisa, meu pênis Tá aqui atrás O que tá atrás de mim? Pênis Você deve ter Adivinhado logo de cara Sim, o pokémon Você Não vê muito eles em encanto Escolha o e ele vai ser seu Vai, Freito Escolhe Bubassauro Qual eu vou escolher? Charmander Bubassauro Squirtle Bubassauro 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 Oi, oi Tá bom Vou escolher o Squirtet Charmander Charmander Zadizade Meu Deus Escolhe lá com esse pokémon Demora ainda A gente tem que pegar o Grobo A gente nem vai usar Desgraça Vou usar o Squirtet Porque a gente tem O de fogo O de De grama E o de água Sabe o nome que eu vou dar pra ele? Sei Eu não sei Porque eu vou ter que descobrir agora Deixa eu ver Ai Não, pera Não, pera Meu, metade do episódio só foi nisso Vai ter que gravar outro papel Que metade? Foi tipo 5 minutos até agora Dioguinho Mas era pra ser 2 minutos isso aí Silêncio Você parece uma velha reclamando Vai, vai, vai Não, você parece uma velha reclamando Silêncio Silêncio Ai, meu Deus Eu não sei que nome ainda tem eles Não é nome qualquer Manoel É o Manoel Manoelson Coca, Manoela Manoelson Não Quer saber que nome vai voltar pra ele? Ai, não sei Tô com raio Não Ae, Grodon Pronto Podemos acabar o episódio Pegamos o Grodon Você tá me ensinando uma coisa que eu já sei há muito tempo Tá bom Então, o que mais a gente vai fazer nesse episódio, criancinhas? Fecharam Deixa eu voltar pra Jotô E aí, Daniel, você viu como tem que ir lá pra lá? É só chegar lá? Você joga o Climb Tá, mas é só chegar lá? É Não sei onde Beleza Eu acho que eu sei onde É aqui perto É aqui perto Ixi, vai tomar o seu remédio Vai virar o Hulk agora Nossa, já é feio Nossa, já virou Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar a Rock Climb pro Grodon Se ele aprender, né? Tomara que aprenda Não, não Por favor Affe, Grodon Por que você não aprende? Eu acho que a gente devia ir na zona do Safari Capturar O Larvitar Não, a gente já tem o Nego Peludo Ai, meu Deus Que demão Acho que a gente devia treinar o Larvitar e ganhar do Red com o Larvitar Viva o Dragon Ball Eeeeh... Quem que tinha? É o... Balbote Balbote e Rock Climb Não é qualquer um Eu só peguei esse bicho demoníaco Ai, silêncio, série inferior Nossa Parece uma velha reclamando Já tá indo lá Fica quieto, menino Cala a boca Já tá indo lá, criatura desgraçada Azar do céu Então vai embora Tchau Ai, brigado Você vai pegar o sovaco peludo aí Sovaco peludo cheiroso Eu não, acho que você que vai Eu pego Ah Eita Crit Qual é? Mara aí Um cara moscurado que parece grande na frente de uma cachoeira Sou eu, Crusher Wake Quem tenta falar comigo tão livremente Oh, você é o treinador fanático por máscaras Que eu vi no departamento de saldo A gente foi pro departamento de saldo, não sei Foi Eu ouvi falar sobre essa cachoeira perto de si Eu vou dizer isso de ver Você que chora demais? Yes! Nenhum humano Pokémon pode viver sem água. E essa água às vezes causa o mesmo sofrimento. Só o seu treinador dessa região, certo? Tô certo. Eu espero que você vire o treinador com as qualidades da água. Forte, difícil de derrotar e ainda assim refrescante. Boa sorte, Duke. Ah, bom. Isso é muito útil. Só... Ele... Hum... Quem será esse cara, hein? Hum... Será que a gente nunca vai ver? Quem será esse cara? Ele é um lindadiginado de Sinnoh. Pronto. Nossa, que cara... Cê é chato, menino! E ele usa um Pokémon tipo água. O quê? Sinnoh confirmado? Remake? O quê? Ó. Oh, beleza. Primeira... Primeira... Em primeira mão aqui. Confirmado, Remake. Confirmamos. Remake de Diamante e Pérola. Meu tio é da Nintendo e ele falou que vai ter Remake da Diamante e Pérola pro Switch em 2019. Hoje de manhã, meu pai falou que tá trabalhando fazendo o modelo do palco do Dialga. É verdade. Eu achei que você ia falar outra coisa quando você falou o palco. Que isso? Você acha que só pensou nisso? Eu acho que sim, gente. É onde isso hoje a gente tá? Ihhh, será? Será? Pior que essa entrada. Sério? Ah, meu Deus. Não, eu não sei se é a entrada do lugar que a gente vai. Mas é a entrada. Eu sei. Pelo menos eu não tô longe do jeito que eu moro aqui. Por quê? Porque eu tenho que pegar um bicho com um surf. Ah, será que é ali? Não lembro. Eu não sei o dia, na verdade. Nem eu. Aeee, tamo bem, tamo bem. Ué! Fica isso aí, Daniel. Ué! Ué! Acesse nossa memória aí, Daniel. Eu vou atirar mais um membro da equipe. Hãaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Eu quero mais gravar, eu quero morrer. Que isso? Menino? Liga pro telefone lá. Não, não quero. Eles vão te ajudar com a sua vida. Sempre tem alguém que gosta de você. Tipo sua mãe. A gente descendo um negócio em casa com bicicleta. O que, Odogo? Por que você tá indo pra ir? Eu quero pegar um item provavelmente inútil, mas tá. Eu vou pegar o pokémon mais feliz de todos. Apesar dele não ter braços, ele é feliz. E é uma pérola grande. O que, diamante pérola? Mais uma evidência. Ai ai. Oh, pokémons. Pokémonstros. Por que tu monsta? De foguinho é gay. Ok. Achou? Meu Deus, tem uma emberta de tower no tigre. Meu Deus do céu. Achou menina? Não, não achei. Procura vídeos. Procura vídeos. Será que é aqui em baixo? Talvez. Deixa eu subir essa cachoeira. Que estranho. Onde será? Que estranho. Onde será? Tem uma suspeita. Ah, suspeita. Tem uma suspeita. Sabe onde? Não. Na minha bunda. Ah, tá. É o lugar que precisa usar rococline. Eu chuto que é pra... Não, não é isso. Eu acho que tem que subir essa cachoeira. Deixa eu ver. Ah. Ah. Que estranho. Ia ajudar pra caramba se esses pokémons aparecem. Não tem nada que você vê por dentro? Como assim? Tem um caminho por dentro da caverna? Não. Só tem pra cá. Que vai pro andar de baixo. Vai. Que eu subi a cachoeira. Eita, eu tava indo. Eu tava vindo pra cá. Sabe por que, menina? Que eu vou lá mais pra esquerda. É, eu acho que é pra esquerda. Pã-rã-pã-pã. 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 Aí mesmo. Aí mesmo. Será? Certeza. Será? Será? Por isso que eu tiro o kickball de primeiro, hein? Pede o primeiro. Oh bichos desgraçados. Foi aqui que eu capturei a Madaforka. Tô encontrando a família dele agora. Vai mais pra esquerda. Esquerdo. Ah, é uma área nova... Mano. Que lugar é esse? É um item aqui. Uma poeira de estrela. Poeira estelar! Calma tio, já fala com você. Você está com a... O que é Dex? Com você. A National Dex. A gente já tinha a National Dex quando a gente passou da Liga. Se não rapaziada. O tio. Oi, hello. Dizia que no passado esse buraco era... Feito para uma grande torre que chegava no céu. Diziam que uma torre... Estranha como metade dela... Estava na colina. E não era uma torre chegando no céu. Mas apenas chegava lá no fundo, lá embaixo. É um rumor que ela chegava até no fundo do oceano. Em resumo... As ruínas conectavam o céu à terra e o mar. A barulha da torre é agora... Está... Quebrada. Então... O que resta é bem assim. Entrada no nível interior. Então você vai ver os quadrões estranhos. Ihhh... Ai meu deus. Essa luz aqui. Alô? 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 Ah... Acho que está faltando item. Acho que sim. Hum... Ah... Ah... Está faltando item. Um certo item. Deixa eu ver. Acho que tem que vir aqui pra canto. Acho que talvez eu sei onde é. E eu acho que não é a Grodon. É sim? Sei lá, hein? É o símbolo do Kyogre. É, o Kyogre. É. É o Kyogre. É. É. Chega Impilter aqui? O Steven é meio... O Steven é meio... Oggy presente nesse... Nessa região, né? Ah, Chikata. Ah, Chikata. Pensei que você ia me dar um negócio bom. Só que nada. Ah, o cara que ressuscita fósseis aí. Ah... Tem que ser com o Senhor Pokémon. Nossa. Com o quê? Senhor Pokémon. Lá no começo da nossa jornada. Vamos lá! Parará! Dioguinho é muito bom. No próximo episódio. Silêncio. No próximo episódio você vai estar morto, menina. Você fica o episódio inteiro fazendo nada. Que raiva. Só reclamando que nem uma velha chata aí. Que raiva. Que raiva esses Pokémon selvagens agora. Ah, vai ver esses Caterpie malditos aí. Esses Mewtwo aí. Ih, eu tô fura. Então chora. Tomar que chora e você desidrata e morra. Tira nesse quarto aqui. Vai ser muito sutil. Olha só. Minha técnica de camuflagem. Olha só. Minha técnica de camuflagem. Ah, droga. Já dá pra jogar Metal Gear, hein? Olha só. Hummm, Metal Gear. Olha só. Olha só. Metal Gear. Olha isso. Sou um mestre da camuflagem. Oi! Olá, Doug. Eu tenho uma coisa que eu quero que você tenha. Ah, é lá. Ah, é lá. O cara de Rhoi me deu isso. É isso que é importante. Calma. Ih, ele nos deu Orb Azul. E agora, gente? Que boa. Ainda bem que não é Grodon, né? Agora já vai poder paralisar ele. Mas ele tem Rest. Tudo bem. Tá. Então vamos voltar lá, né? Eu jogava que era Grodon porque eu tinha HeartGold. E eu tenho trocentos Grodons no meu bagulho. Mas não é um Grodon. Você quer dizer que eu vou ser Haccio? Não, é porque eu peguei da Rubi. Tipo, uns dois Grodons. Eu acho que eu tinha um da... Eu achava que eu tinha um da HeartGold também. Tem esse lugar... Tem esse lugar... O Atal é o Safari. O que você está fazendo aqui? Oi, Dau. Vou te ver de novo. Mas não vou esperar você por aqui. Será que você está indo para a Torre Embebida? A Torre Embebida é uma torre que perfura o céu. Ai, meu Deus. Ela diz que tem um Pokémon Místico que alongou os mares. E um Pokémon que deixou as terras mais largas. Mas essa torre não existe igual a isso. O caminho para a Torre Embebida é o mais difícil. Você precisa dizer Rock Climb e Surf. Então, você derrotou todos os líderes de Kanto. Iiii... Ai, não se preocupe com isso. Acredito em você que acredito em mim. Iáááá. 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 Consegui uma sementinha. Só os bons, entendo. Bafo do Mago. Bafo do Mago. Vamos lá, né? Já decolou o caminho. Que bom. Que você não usa Rebel. Não precisa. Olha só. Só um mestre. Agora é agora. Agora eu vou encontrar os Pokémon. Ai. Não funcionou minha camuflagem. Siu. Mamãe. Joguinha. Chegando a hora. Chegando a hora. Chegando a hora. Da aventura. Sai daqui então. Sai de perto de mim com esses tentáculos aí. Essa cabeção que você tem. Ô bendito. Sai de mim, eu já falei. Tá. Vou continuar, né? Ai meu Deus. Vou bater em alguém. Vou bater em alguém. Vou bater em você. Você. Não merece. Vai levar na bundinha. Aceitante. Ouvi que o Daniel não seja apanho. Ele tem vários fetiche aí. Ele gosta que faça um xixi. Cala a boca, Joe. Ele gosta que faça um xixi na cara ali. Gosta de apanhar na bundinha. Gosta de ser vestido de mulher gato e levar chicotada. Eita. Alguém tá revelando o seu vídeo. Não. São os seus aí. Eita o cilindro. Daqui a pouco chega a baleona. Deixa eu botar o coiso na frente. Por isso que a gente jogar kickball primeiro. Calma. Não sei se vai tomar sininha então. Nem vai. Desiste. Mas tudo bem. Nem vai capturar. Ah vai. Vai, vai. Que bom. Pelos poderes de Gurskull. E pelas suas maldições. What? A gente salvajou. Quem é esse bicho? Ele é menor do que imaginado. Na verdade o Kyogre é tipo imenso. Primeira vez que eu vi o tamanho do Kyogre eu fiquei tipo, meu deus. E do Grawl também. Eles são imensos. E quando eles tem a Mega? Ou aqui. Giarararoa! Fica mais ali. Giararoa! Eles são tipo piores ainda. Ei, 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 ei. Ai, ai, ai. Tô tendo umas convulsões aqui. Alucinado. Iiiiish. Nível cinquenta. Vai ser fácil. Que bom, que bom. Eu amo a música deles. Que que bato? Verdade, sempre esqueço. Vai pegar, vai pegar. Daniel vai dançar... Vai rebolar na frente da mãe. Vai. Super fácil. Ah, ferr... Ele não quer ver essa cena. Mata! Não é um mosquito. Era um awl. Era um pássaro pequeno. Aowl! O que é isso? O que é isso? Dá o remédio pra ele, já falei O que é isso? O que é isso? Meu Deus O que é isso? Na verdade não tem O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não mata Critical Hit Critical Outro crítico, outro crítico Não, não, não O Atai Ih, Aquaring se prepara Porque ele vai ser chato Por causa do Aquaring É uma essa música Tira uma foco Esse é o final boss de verdade Eu sempre soube Quero final boss de verdade Eu acho que essa música dá mal tipo Suspense assim pro Pokémon Do Grodl e do Kyogre Que isso? Esse lugar, se você tem o HeartGold Você consegue o Kyogre Se você tiver o Solseus Você consegue o Grodl Mas Se você tiver os dois Aqui vai aparecer um outro Pokémon Que é o... Raikwaza O Entei É o Entei O Arceus Vai aparecer o Raikwaza Na verdade tem o evento do Arceus Se você conseguir o Arceus do evento Que eles distribuíram no filme Você consegue capturar o Pauque Ou o de Alga Ou o de Latina Ou o de Latina Ou o de Latina Então é O que? Remakes de Estimul? O que? Então esse são os lendários Esse é o ultimo lendário Que a gente consegue capturar Sem evento Nesse jogo Ele comeu House Preto Acorda o Kyogre 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 tá aí de boa Vendo... Vendo... A paisagem lá fora Acho que Deus que é boa Não vai custar Acho que sim Mas vê que esse fundo Tá meio caverna Tem de caverna aqui Um Ah feee Só baleia desgraçada Baleia Ai Baleia Azul Oh baleia É Uma coisa que eu fiquei pensando Esses dias que eu tava andando na rua Tipo é engraçado como o Pokémon Os Pokémons eles A cor deles combina com o tipo deles Pelo menos a maioria Tipo o Amperc Ele é elétrico Ele é amarelo A maioria dos Pokémons de água são azuis A maioria dos Pokémons de grama são verdes É De grama faz sentido que é de clonofila né Mas os outros eu acho meio engraçado assim Tipo venenoso a maioria é roxo Cara eu fiquei pensando na rua isso Olha quanta coisa útil eu faço quando eu tô andando na rua Eu achei muito bizarro na primeira vez que eu vi tipo a boca do Kyogre Ele fica tipo nessa linha vermelha da fecha dos olhos assim É muito desmontado O Kyogre é fio O Kyogre é muito bizarro O Kyogre é muito bizarro Ele é um bicho que tipo Você não ia querer ver embaixo da água Eu gosto mais do Grombe Ele ia ter que comer Eu gostava mais do Grombe Até que quando eu era criança eu escolhi o Pokémon Rubi Eu joguei primeiro o Safira Mas eu depois joguei a sua Rubi emprestada Emprestada Sim Sim eu roubei Ai meu Deus O que você não acha mais Mentira Eu dei pra minha prima Rubi Só que ela nem joga mais Perdi nenhum lugar aí Tenta A música que eu gosto muito de lendário também é do Dos Anas e do Ivelton Aaaaaaaah Eu gosto bastante aquele Acha uma ta hora Ele dá uma boa tipo emoção assim Já se tava lutando com o lendário Eu gosto do senhor Diablo e Pauk É legal também Do Giratina acho legal também Ele é meio perturbado assim Porque tipo, ele é o capeta em si Ele é o capeta encarnado Tadinha O Giratina é mal Coitado, com certeza o Giratina é mal incompreendido Mal bolinado por todas Pelo Arceus, pelo Pauk e pelo Diablo Ele foi banido Ele falou, vou contar pra minha mãe Aí o Arceus falou, ah é Vou te banir então Aí baniu ele Boa Boa campeão Diogo É Gay Ai meu Deus Que mais de lendário Eu gosto muito da música do Roh Acho tipo, muito louca a música do Roh O Roh é mito Mito Qual mais? Eu gosto do Arceus Da música do Arceus Que tipo, nunca Foi revelada no jogo oficialmente Porque nunca teve evento dele Que você luta contra o Arceus No Diamante Pérola Se tivesse Se tivesse ele era tipo O lendário Com maior nível Acho que a gente tá no nível 80 Nossa Eu sei que tipo, o lendário com menor nível É o Regigigas no Platinum Ele vem no nível 1 É muito bizarro isso Oh, uma pergunta Por que será que não teve um evento do Arceus Sei lá, ia ser uma da hora Você levava a flautinha lá Pra onde você capturou Diogo Epoch É igual o do... É Shining? É Shining Também não teve lá da carta Que carta? É uma carta que você ganhou do professor Ah, sei, sei Mas é tipo Aí depois eles Só simplesmente deram o Arceus No evento Por causa do filme Não sei por que eles não fizeram Do jeito ou não Ou coisas pra eles arrumarem No remake Será? Provavelmente eles vão Não sei É porque assim No Omega Ruby Alpha Saffir Eles fizeram você conseguir capturar O Deoxy sem eventos E ele antes era só possível Com eventos Alpha Saffir Ruby E Omega Ruby São os únicos jogos Que conseguem capturar ele Dentro do jogo Tá meio chato Esse Caioca Ficar recuperando a via Toda hora esse maldito O que mais de música De que vocês gostam? Geral Não Agora eu não lembro Das músicas Tem uma música que eu gosto Recente eu gosto muito De líder de ginásio de Kalos Tipo, muito assim Acho muito louco Aquele que é meio tipo Baladinha assim Melton É, eu gosto dessa música Tem uma música que eu gosto Tem uma música que eu gosto Que eu não lembro a cidade Mas ela é de um Nova E é aquela que você pode colocar Pedir numa casinha Para tocar piano E tocar bateria Fantasma Que? É, eu não lembro O nome da cidade É de uma cidade É de uma cidade nova Dani Que tipo É, você pode entrar em uma casinha E pedir para a pessoa tocar bateria e piano Aí fica na música da cidade também Eu não lembro Eu não lembro É uma das primeiras Eu acho Eu gosto dessa música Ah, deixa eu ver Que música mais eu gosto Ah, deixa eu ver Várias de Pokémon que eu gosto Ah, inclusive Tipo, no... No trailer novo de Ultrasão e Ultramundo Tem uma música que eu gostei pra caramba De batalha daqueles caras que usam Ultrabiche Sabe? Ah, a música de batalha deles aparece no trailer Acho que japonês Tipo, bota a hora a música deles Se é que é deles, mas eu achei da hora a música A música dos Tapos eu também acho da hora A música dos Tapos eu também acho da hora De você lutar com os Tapos É meio tipo... É muito a Flyer na música Tem os caras gritando no fundo assim Ah, 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 ah Eu gostei da música do... Deixa eu ligar a música Dos Halabaga Dos Kahuna Ah, dos Kahuna Porque primeiro começa uma música mó séria assim Aí depois fica mó alegre Pra mostrar que tipo Ah, eles... Eles são... Aparentemente sérios Mas no fundo eles só tão se divertindo Na verdade eu não gostei dessa música por causa disso Na verdade Porque ele fica... Mal diferente É isso aqui, ó Acho que eu acho que quero essa música Eu gosto dessa música Aliás, é essa música Tô felizinho Tô felizinho Bom, deixa eu... Que isso é aqui Ah, eu vou me dar um tiro bem... Silêncio Duvido você fazer melhor então Vai Quero ver você fazer melhor Não, não é da Black City É da... Vai, quero ver É da... Está do oitavo ginásio Só que na versão da Black Tem duas versões da só Essa música Oh, acai Eu não sei qual o nome da cidade Black City... Ah não, é White Forest Não, não é White Forest Então é Black City Ah, o que você tá falando? Da última cidade É... É... É da última cidade É... É o... O Pelucid É isso É o Pelucid City Mas a versão Black A versão Black Black Parece música de Megami Parece música de Megami É da Black, né? Da White, eu começo a chorar Sério A cruz Proxt Ah, é verdade Isso é muito de bode, né? O que mais? Deixa eu ver uma outra Tem uma que eu gosto Vou colocar aqui Ai Na Blackwatch tem um cara, tem uma música da Bode que tem um cara que fica cantando É, tem o da Roxanne também que fica cantando A Roxanne é legal Nossa, essa música parece muito Sonic É muito Sonic essa música É do Ali É muito Sonic essa música Falando em Sonic, ele vai sair um Sonic bom Sonic Forces Opa! Não sei se vai ser bom na verdade Quase matei o bicho de novo Opa! Quase matei a bicha Bicha não Opa! Jogi Por favor Por favor Fiasque Quando sei feita mini na boca Minha na boca Ah, sim Ah Ah Ah, é bom Acho que na hora buscando teoxas também Não, não 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 Eu gosto de violino Violino é um instrumento que eu acho mal bonito Ah, é só música que eu acho mal É do The Octopus Opa! É um Aliens 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 Será que ele tem Aliens? Essa música é da hora Tem muitas músicas de lendário que são daoras Procurei do Xerneas do Ivelto Xerneas, Ivelto e Zygarde Essa é do Sogaleo Essa é do Sogaleo Legal Ai meu deus que caldo Xerneas, Ivelto e Zygarde Xerneas Isso é engraçável As pessoas normais Escutam músicas Normais Vem pra mim perguntar Que tipo de música você escuta? Músicas de videogame Sei lá o que elas acham Assim, no meu dia a dia Eu não escuto música de videogame Ah, isso é dos Tapos Dos Tapos acho da hora Até que na minha Battle 3 Eu botei essa música que eu vou E saia das Ultra Beats Fazer as Beats Os ZRK3 assim Os ZRK3 para ser aliens Eles são aliens ZRK3 Nossa, esse aqui é muito bizarro Meu deus Ae, episódio especial de uma hora É bônus né? Episódio bônus Já que o ultimo episódio não foi tão comprido assim Meia hora Ah, mas não foi aqueles de uma hora e meia Ih, Dioguinho Falando nisso Será? E acaba o jogo Ih, eu duvido É a ultima dungeon Esse eu falo duvido Que acaba o jogo Mas é a ultima dungeon Tem mais nada depois do Spielstein Ele vai lutar contra a Coruja Agora não Essa é da Luz Amina Mamãe Mamãe? 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 Bota da... Do Chernias Do Cherches Eu não lembro o que é essa música É a do Orish 4 Ah, é legal Que lembra da Da... 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 Ah, essa moça foi muito da hora Ah, só um fiadão É o Ridley Nossa, achei que era o Ridley Afós desse grito Oh, cara Por que tá com os sons? É É o cara pegou direto do jogo Novamente Novamente IMO VOCÊ MADE VOCÊ Eles vão no Water Spock Eаются Tá calmo, tá acima feita Mas eu acho essa música uma da hora de usar esse Faz TUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNN AHHHHHH Boa noite EITAO Vamos fazer o seguinte? Vocês já entenderam como funciona, né? Aí é só você capturar os bichos, tá? É assim que a gente acaba o jogo. Muito bom, né? Profissionalismo, sim. Então, gente... Até o próximo jogo. Já está ficando tardezinha. Ficou o joguinho ouvindo os funk aí. Eu perdi todo o tempo pra não pegar essa baleia. Não, pega lá essa baleia. Certeza? Pega. Tá bom, então. Deixa eu ficar assim com ele. Vamos lá. Eu cansei de ouvir a música do... Só porque eu falei que eu gosto da música do Caralho e do Grotto, eu estou cansado de ouvir. Pega essa baleia. Essa baleia aí. O que mais tem de música aí? É isso? Que música é essa? Tintosa não é melhor. Ah, não tinha quase. Não é, não é. O que é isso? Tô doendo. As da quinta geração são as que eu menos lembro, assim. Não, essa música é muito boa. Não, essa música não. Eu vou chorar. Ah, o que acontece? A gente está chorando com essa baleia. Deixa eu deixar essa música. Enquanto eu... Toma o triste, gente. Toma o triste. Toma o triste. Toma o triste. Toma o triste. Ai, que triste. A baleia não quer entrar na pokebola. Deixa eu usar a parede. Já choramos demais. Eu não tenho lágrimas. Eu acho que não vai dar para jogar o coelhinho não, hein. Ah, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. A gente joga duas vezes na próxima semana. Zuzu bem. Sei não, hein. Nossa semana é Zelda, hein. É, mas a Zelda é o episódio final de Zelda. Aêêê. Três horas de episódio. Vai acabar todos os jogos. A gente vai ter mais nenhum jogo para jogar. Aêêê. É nada. O episódio vai ser de três horas. Boa testa. A música também. A Lily nem tem música. Para de inventar. A Lily? Acho que tem. É quando encontra ela. A Lily tem música? Sim. Ela é uma luz, hein. A Lily é da Zora. Ela ficou muito tempo tentando descobrir o que eles falam. Só que não dá para saber o que eles falam. Porque dá para ver que eles falam alguma coisa assim. Não é qualquer palavra que eles estão falando. A gente vai ver que eles falam alguma coisa assim. Só que eu perguntei um pouco errado. E aí eu tô vendo isso mesmo. Eu tô vendo isso mesmo. Falando nisso. Tem as crianças que ficam baixando os mods de Minecraft. O que é isso? Ficam baixando os mods pelados de Minecraft. Que? Existe isso? Existe. Elas ficam vendo os vídeos no YouTube. Você tá achando que criança é inocente. Criança é inocente coisa nenhuma, rapazinha. O melhor eu não sei se é para criança ou se é para... Os jovenzinhos. Criança sabe de tudo. Na flor dos hormônios. Esse menininho com as mãos peludas. Porque sabe o que que falam, né? As mãos peludas. Nasce pelu na mão, hein. Mentira. Posso falar. Tá. Tá bom. Você comprovou, então tá bom. Comprovado. É verdade que nasce pelu na mão, Júlio? Na palma da mão? Não. O cara não nasce pelu na mão, não. Então também comprovado. Comprovado. Cadê o tema do blágio? Tocou o tema do blágio? Ah, tocou, né? É isso. É isso, né? Coloca alguma música de verdade para eu mutar o vídeo. Não, não. Não, não. Será que ele reconhece mesmo o celular? Não sei. No celular, acho que não. Acho que não cheguei a esse nível até aqui na loja. Ele nos conhece. É do senhor. Ele mesmo. Que a gente derrotou hoje. Ok. Nossa, cansei de ouvir a música no Groundhog Day do Karoq. Ah, e fizeram um meme com a versão remixada. Fizeram um meme aqui, ó. Com o Spirlo do... Meme. Do 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 do. Mas isso aqui é o meme, é tipo, era de outra coisa. Ele fingia, era de Pokémon. Eu já fiz mal. Ó. Os caras gritando, meu Deus. O que é isso, mano? É, tinha um negócio que os caras viam. Aí eles começaram a surtar. Aí todo mundo ficava fazendo montagem com isso. Quase matei. Deve ser a Lady Gaga. Lady Gaga. Deve ser da Madonna, hein. Porque você já sabe, né? Aqueles... Que isso? Os Rentão? É os Quentão. Ai, eu mostrei um novo... Tá vendo? Quando você vai entrar nessa joça, seu alien. Seu alien. Não, por favor, entra. Essa Season... Não tem muita coisa pra eu assistir. Só tem um anime... E esse? Por que você não começa a assistir esse? O anime é bom. Eu sei que o manga é um pouco cansativo. Não, mas é tipo... Mas é bom, vem, é legal. Acabou o Boku no Hero. E foi confirmado que vai ter 25 episódios. Então, tipo, duas temporadas curtas. Mas é que esse é bom. O tema não me interessou muito, gente. Ah, gente. Virou mais porrado. Mais porrado, seu trouxa! Toma! Hoje merece, hoje merece. Sem bater no chão. Faz a dança de novo. Eu quero ver de novo. Tá bom, então. Isso vai estar na capa do vídeo. Pode entrar. Vídeo. Porque eu vou mentir. Tá, dá pra você. Não quero mais saber de você. Acabou. E viu, ainda queria... Achava que me ia... Capturar. Tudo... Mas da fé. Coogre. Então é isso, gente. É assim que a gente... Vai me deixar terminar ou não? É, vai te enfrentar. Bom, vamos lá. Tem uma coisa que você não vê todo dia. Esse pokémon é o Kyogre. Não me diga. Um pokémon lendário de Rony. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Ah, tá. Tchau. Você vai me deixar terminar o jogo ou não? Ai, meu Deus. A torre que... Ele é o Regis. Kyogre não era o único pokémon descrito nas lendas de Rony. Esse lugar pode ir e ainda estar escondendo segredos. Mano, pelo amor, me deixa terminar o jogo. Eu só quero terminar esse jogo. Fiu. Fiu, Smith. Tem muitas conexões entre pokémons e lendas. Te vejo. Tchau. Aí ele volta. Aí vem outra pessoa. Acabou, acabou. Então, vou ficar nesse lugar bonito aqui. É aqui que a gente acaba a nossa jornada. É aqui que eu me mato. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti